E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês jogadores que receberam um upgrade absurdo da EA Sports no Team of the Week, a seleção da semana. Geralmente os jogadores recebem um upgrade de mais 2, mais 3, mais 4 na sua classificação, porém, esse ano no FIFA 19, a EA Sports está com o Josace e está metendo mais 10, mais 11 de upgrades, lógico, em cartinhas em jogadores mais desconhecidos, porém, eu acho totalmente acertado isso que a EA Sports faz, afinal, imagina você numa premiação receber um desses jogadores que eles seriam ruins com mais 2, mais 3 de upgrade, mas com mais 10 de upgrade, mais 11 de upgrade, aí sim ficam cartinhas bem jogáveis. Bora conhecer esses jogadores? O primeiro selecionado é o Adams, que joga na segunda divisão da Liga Inglesa e como vocês podem ver pelos atributos aí desse jogador, o cara só corre, tem ali o seu 8x8 de pace e basicamente é isso, agilidade ok, força bem mediana, impulsão ali 7x6, porém, quando o cara recebe um upgrade, o cara fica com 8x8 de agilidade, melhora sua velocidade, 8x6 de força do chute, força física 8x2, o cara recebeu aí um belo de um upgrade e fica uma cartinha bem interessante para você ter no ataque num time inglês, por exemplo, uma cartinha super barata, que com esse grande upgrade, já fica muito competitiva. Se liga no Akpum, acho que é assim, Akpum, não sei a pronúncia dessa cartinha e eu gripado ainda falo pior ainda, enfim, se liga ali, ele tem 8x2 de impulsão e 7x5 de força, é uma cartinha até bem ruinzinha, é uma cartinha, não tem nada demais aí para a gente falar do Akpum, mas quando ele recebe o seu upgrade, o cara vira um Hulk, fica com 8x6 de força, de 7x5 o cara vai para 8x6, mais 11 de força física. Eu não sei se o gol que ele fez, ele, sei lá, segurou dois zagueiros grandes no corpo e depois fez o gol, porque ele é um jogador que não é tão alto assim e os upgrades foram absurdos. Força do chute muito boa ali, 8x4 por uma cartinha de 7x7 de classificação, agilidade muito boa, impulsão 9x4, só a velocidade que não aumentou tanto, mas força física, se liga nisso, 8x6. Jogador brasileiro, pratinha bugado no FIFA Ultimate Team, no FIFA 19, tem aceleração boa, pique bom, 7x8 ali de força, é um jogador que tem um pouquinho de velocidade, na verdade tem uma excelente velocidade, mas é uma cartinha equilibrada, porém quando recebe o upgrade, oh my god, vira um excelente jogador, um super sub, o cara fica com 90 de aceleração, 92 de pique e 8x6 de força, wow, ainda tem drible, tem um controle de bola interessante e agilidade 9x5. Tá aí uma cartinha pra você que quer um elenco bom e barato do FIFA Ultimate Team, vai no Anderson Lopes, que é certo o sucesso. Você já ouviu falar no nigeriano Denis? Pois é, eu também não. No FIFA ele tem uma cartinha bem ok, tem atributos interessantes, impulsão 90, ok, muito bom, velocidade muito boa, pra uma cartinha prata, agilidade 8x3, equilíbrio 8x1, e só, né, nada demais, finalização ali 7x6, porém quando ele recebe o seu informe, oh my god, a finalização de 7x6 passa pra 8x5. Logicamente o seu speed melhora, sua velocidade melhora, agilidade 9x2, impulsão 9x9, o cara fica com atributos insames, e o equilíbrio ali 90. Giannini, ele que tem uma cartinha equilibrada no FIFA, bastante equilibrada, 8x5 de pique, aceleração interessante, fôlego bom, força ok, porém quando ele recebe o seu upgrade, ele fica um jogador insano, 8x8 de força, 90 de pique, posição de ataque 8x9, finalização 8x9, mano, a EA Sports quase deu um totes pra esse jogador. Basicamente foi isso que a EA fez no jogador do Team of the Week. Agora um caso um pouco curioso, vocês estão vendo que a EA, é comum dela dar, sei lá, mais 10 de classificação pra um jogador, mais 11, mas ela cometeu uma injustiça aí com o Gerson, que também joga numa liga desconhecida, que é a MLS dos Estados Unidos, não é desconhecida, mas é uma liga fraca, né? E ele é um jogador 7x3, não é tão bom. E o seu informe não ganhou quase nada de força física. O cara ali tinha pouquíssima força física, como vocês puderam ver, e ganhou ali pouquíssimos pontos, 3 pontos aí, de força física. De 32 foi pra 35. Por que, né, EA Sports? Sacanagem aí com o Gerson, mas ele ficou uma cartinha muito boa, 9x9 de equilíbrio, 9x6 de agilidade. E fica uma cartinha, logicamente, com mais pace também, com mais velocidade. Cowan Hall, jogador que deve disputar a terceira ou a quarta divisão da liga inglesa. Eu não sei qual é o distintivo desse clube aí, mas vocês podem ver que é uma cartinha bem marromena, né? Só tem equilíbrio, aceleração e pique, um pouquinho ali de agilidade. Mas isso não é problema. Se o cara sair da seleção da semana, se liga o que o cara vai virar. 9x9 de equilíbrio, 9x6 de agilidade, 9x2 de aceleração, 8x9 de pique, 9x2 ainda de impulsão. O cara que tinha 60 de força ganhou 71, ganhou 11 pontos de força. E a cartinha que era 63, foi pra 72 de classificação. Um belo de um upgrade. Sing the song with me. A cartinha desse cara, vamos combinar, é uma bela de uma porcaria, né? Tem um pouquinho de aceleração e pique, agilidade horrível, equilíbrio, 8x2 ali, ok, tá bacana. E o resto, não tem nada praticamente. Porém, bastou ele sair na seleção da semana e o cara virou uma cartinha ouro, uma cartinha prata, virou uma cartinha ouro de 7x5 de classificação. Olha o pace do cara, incrível. Pique 8x8, agilidade 8x8, equilíbrio 9x6, visão 8x5, chute de longe 8x5. Esse aí, sem dúvida, foi um dos upgrades mais significativos no Sing. Mano, praticamente um tots aí que o Sing ganhou. Techpti. Olha que nome engraçado de falar Techpti, quase é Techpix. Enfim, vocês podem ver uma cartinha bronze aí, o ganês. Uma cartinha bronze que... Qual o atributo interessante dele? Equilíbrio. Equilíbrio 8x6, né? Tem um pouquinho de velocidade, mas é o equilíbrio ali que se destaca. Mas bastou ele ganhar uma cartinha na seleção da semana pra ele ficar no equilíbrio quase máximo. Aceleração 9x3, pique 8x9, agilidade 9x5. O cara ainda tem uma força do chute 8x8. De força do chute pra 70. Mano, o cara ganhou 18 pontos em força do chute. Uou! Como eu falei pra vocês, a EA não costuma fazer isso com as cartinhas. O cara de 63 de força ganhou 74 de força. Que isso, hein? Último jogador, Andreas Weimann. Eu conheço ele só porque ele jogou no Aston Villa, né? Passou pelo Aston Villa. E nunca foi um jogador bom. Vamos combinar aí o austríaco Andreas Weimann. O que ele tem de bom aí que a gente pode destacar? Aceleração. Só isso. Mas bastou ele ganhar um informe que a aceleração dele foi pra quase 90. Pique 8x8. Força do chute 8x8. Posição de ataque 8x3. Ganhou agilidade, ganhou reação. Ganhou fôlego 8x9. Combatividade 8x3. Ainda tem 8x3 de pênaltis. Olha que gigante esse upgrade. Upgrade absurdo. Era esse o vídeo, pessoal. Vocês curtiram? Então, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito pra não perder nada. E se você quiser ajudar o canal a fazer alguma doação e receber aquele salve especial no final de cada vídeo, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Só clicar no ver mais. Eu me despeço por aqui. Nos vemos numa próxima. We'll be right back. E aí